Avaliando skins na Rádio Universo Primeira skin, e vai estar o nome aí na tela, não achei mais ou menos, né? Segunda skin, esse daí é um azul escuro, mais ou menos também, né gente? Vamos ver o próximo Olha, esse daí parece ser um pouquinho diferente, né gente? Entre as outras, ainda mais que o branco fica bem claro quando tá direto no sol E a cor da boca dele também muda, de acordo com a skin Esse daqui, gente, skin que todo mundo conhece, né? A âmbar, eu às vezes uso no Godzilla Junior, que eu acho que fica engraçado Mas gente, esse daqui me lembra muito um sol Olha o brilho Parece que se parece, né gente? Segundo esse skin aí, todo mundo conhece que é uma metista, né? Porque literalmente da cor, que parece mesmo uma metista, né? E era 100% essa cor aí, gente E essa daqui, que eu acho que não é preciso comentar muito, né? Exatamente, gente Parece uma lâmpada LED quando tá perto do sol Que doido, gente Que doido, gente E a boca dele é diferencial, né? É preto, não dá nem pra direita, assim, sabe? Só no sol mesmo Mas essa é a skin que eu nem sabia que ela existia Não vejo muita gente usando essa skin, não Mas vê se vocês gostaram, gente Essa skin aqui, gente, também Que eu achei ela bem da hora, né? E que ela vai ficar em primeiro lugar aqui dessa lista Desses primeiros, né? Talvez eu trago uma parte 2, gente O que vocês acham? Se tiver bastante like aí, posso postar E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri